Em Águas Lindas, o carro em que dois amigos estavam foi atingido por tiros. Um dos rapazes foi baleado. Felizmente sobreviveu. O que a polícia e as vítimas querem saber é por que eles viraram alvos dos disparos. Deu neto Ferreira. Rodrigo tem 22 anos. Na sexta-feira passada, ele nasceu de novo. Por pouco, muito pouco, ele não morreu. Rodrigo conta que saiu de casa com o irmão para assistir a um jogo de futebol na casa de amigos. Era a madrugada, quando ele foi deixar o irmão mais novo em casa e voltaria para encontrar os colegas. Rodrigo estava com um amigo no banco do passageiro e no meio do caminho, os dois foram surpreendidos. Rodrigo passava exatamente nesse ponto onde nós estamos agora, em frente ao presídio, quando escutou o primeiro tiro. Assustado, imediatamente, ele parou o carro. Ao perceber que havia sido baleado, escutou o segundo disparo e acelerou. Ferido na testa e no peito, Rodrigo não pensou duas vezes. Correu para o hospital. Rodrigo foi atendido no Hospital Bom Jesus, em Águas Lindas. Depois transferido para o Hospital Regional de Ceilândia. Estilhaços da bala atingiram a testa de Rodrigo, que também foi baleado no peito. E o projétil ficou alojado no braço. No carro, ficaram as marcas dos disparos. Por sorte, o amigo de Rodrigo não foi atingido. Agora, ele reclama das dores. Só no braço aqui, naquela travessão, então, como deve ter queimado por dentro, está dói de vez em quando. Na cabeça, ultimamente, eu estou com enxaqueca e umas pontadas que me dá de vez em quando também. O rapaz desabafa. Não faz ideia dos motivos que levaram os agentes a tirarem contra o carro. Eis a questão. Por que fizeram? Pra quê? Se acontecer tal coisa, por que eles não ficaram embaixo? Por que eles não pararam o carro? Em vez de atirar? Rodrigo conta que circula a informação na vizinhança de que detentos pretendiam fugir naquela madrugada. E que os agentes penitenciários pensaram que o carro de Rodrigo seria um apoio para a fuga. Foi um dia que a Elenilda jamais vai esquecer. Ela estava tomando banho para trabalhar quando recebeu a ligação do amigo do filho. O desespero foi grande, porque ele falou assim, se eu for entrar aqui no hospital Bom Jesus, levou dois tiros. Já pensou uma notícia dessa, quatro e meia da manhã, para uma mãe? Você vai pensar mil coisas, mil coisas. Morreu, machucou muito, foi desesperador. O caso foi registrado na delegacia. Para a polícia, esse caso ainda é um mistério. O que se sabe é que os tiros teriam partido de dentro da guarida do presídio. Então vai ser apurado o que houve, o que aconteceu naquele dia no presídio, se houve alguma intercorrência. E as imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas também. Rodrigo quer uma resposta para o que aconteceu. O que eu quero agora é que se resolve, que a gente isso faça a sua parte. Que os caras sejam punidos e que saiam daqui. Só isso. Tchau. Tchau.